Oi meus amigos, bom dia, como estão todos? Deus bençoe cada um de vocês, dei uma sumida, mas estou de volta, glória a Deus tive uns pequenos imprevistos aqui com a titia, mas graças a Deus ela está se recuperando mas estamos aqui, né gente, aquele mesmo lema que a gente tem que pedir sempre quem puder se inscreva no canal, dê seu like, assiste os vídeos até o fim sem pular propaganda que nos paga, tá bom? Compartilhe com os amigos, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, como foi assim, sucesso para a glória de Deus, né? Sobre fornecedores, Deus tem abrido as portas, né? Deus abençoe abundantemente o primeiro fornecedor, que é o Gilberto também, né? Deus abençoe a vida dele, mas hoje também eu tenho uma que ela não é de agora ela é conhecida, Patrícia, né? Ela tem brechó em São Paulo, Campinas, né? E ela fornece também, né? Lá as peças dela eu amei, né? Que o Facebook dela chama Brechó Vó Márcia, para quem quiser ver Amei as peças, lá ela tem muitas coisas sofisticadas Tem o setor comum e o setor especial, né? No setor especial as peças são de um, acho que de um a cinco reais E no setor especial são peças de marcas renomadas, igual eu gosto Lá eu vi Lely Blanc, não sei se tem Farm também, não sei, não lembro direito Mas é várias marcas renomadas e nesse setor vai até quinhentos reais as peças Ela, por enquanto, ela gosta que retiram lá Mas ela está olhando sobre isso de transportar, de enviar, né gente? Então, nós também estamos com a parceria Porque ela é uma pessoa também muito gracinha, muito querida Nós já estamos assim um tempo conversando, uma certa amizade criamos também Para a glória de Deus E é uma pessoa muito gracinha, sabe? Então eu sempre estou mandando também minhas seguidoras lá Algumas já foram lá nela comprar E me deram certeza que foi bênção para a vida delas, né? Então eu quero mandar beijo para a Patrícia E para todos aqueles que estão confiando, gente Através do meu canal, né? Eu ponho aqui, as pessoas confiam E quanta gente me procurando, gente Quanta gente, né? O grupo das brecholeiras Quantas pessoas lá, né? Interação, uma aprendendo com a outra Eu fico tão feliz, né? Quanto que Deus tem me dado através do YouTube Quantas pessoas me presenteando Eu quero agradecer, né? Eu não sei, não vou comentar o que eu ganho, né? As pessoas aqui, que às vezes elas não podem gostar Mas eu mando beijo para cada um E quanto Deus tem feito na minha vida por esse canal Além do que eu ganho aqui também, para a glória de Deus, né? Começou numa brincadeira, mas tudo é de Deus na vida da gente Então eu quero glorificar primeiro a Jesus aqui, né? Então, gente, hoje eu vou passar um vídeo do brechá da Patrícia Que é em São Paulo, Campinas É uma parceira minha E ela vai enviar também, vai me abençoar, né? Peças de roupas Que quando chegar eu vou vir mostrar as roupas para vocês Mas eu estou assim Ela mandou um vídeo, né? Um videozinho pequeno, né? Como mais ou menos é o brechá dela Viu? Para quem gosta, gente Para quem tem brechó, né? Que gosta de coisa assim mais sofisticada Mais, né? De luxo Lá vocês acham Mas você acha a peça até 500 reais Mas só que comprando mais Quanto mais compra Eu creio que mais barato fica Viu? E espero que vocês gostem Quem quiser o zap da Patrícia Igual eu passo para todos os meus seguidores Me procure no meu zap Que eu vou deixar na descrição, né? Do vídeo E também posso deixar nos comentários, tá bom? E espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Já é a Lúcia que está me ajudando a arrumar aqui Gente, está derrubando o brechó Mas é assim mesmo, né? Eu estou morrendo de rir Então, gente É isso, né? Então, espero que vocês continuem me ajudando Nem porque eu estou gravando o vídeo da Patrícia aqui Que eu vou deixar divulgar o Gilberto Estamos abertos também para fornecedores Que querem ser divulgados aqui Que muitos confiam no meu canal Confiam na minha pessoa para a glória de Deus Quiser fazer parceria comigo Me enviem peças, né? Um ajudando o outro Que eu vou estar mostrando Vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Vou estar dando endereço Mas para mim divulgar Eu preciso confiar Eu preciso ver Porque hoje em dia tem tanto desonesto Tem tantos agentes desonestamente aí Que eu não, né? Eu falo para vocês Não compre pela internet Sem antes ter uma pessoa que garanta Que comprou e que gostou É igual eu falo com as meninas Gente, não compre sem ter uma pessoa que fale Igual o Gilberto Eu conheci através de uma seguidora minha Glória a Deus Foi a Marlúcia Eu conheci o Gilberto E amei as peças dela A Patrícia Não chegou para mim Mas eu já bati o olho Eu já sei Eu vi coisas boas E seguidora minha foi lá E amou Que disse que a Patrícia foi bênção na vida dela Então não compre pela internet Sem saber a peça Fornecedor vocês vão achar os montes Igual as meninas colocam lá no grupo Aqueles que elas vão comprando Que já compraram Que elas têm certeza É muita gente E com a permissão delas E se esse fornecedor também quiser fazer parceria De eu estar divulgando eles aqui Que muita gente vai querer ir atrás Eu vou primeiro conversar com eles E vou ver com as meninas Se elas me dão permissão De eu poder estar divulgando Os fornecedores aqui Então quem quiser fornecedor Fica de olho no meu canal E me ajude também Assistindo os vídeos todos Não pulando as propagandas Porque um ajudando o outro Né gente Ninguém pode fazer nada sozinho A gente sempre tem que ter alguém Para nos ajudar Tá bom Então é isso Quer fornecedor Me adicione no zap Vou deixar abaixo Na descrição Como eu disse E se eu não responder na hora Pode ter certeza Não fique chateado Que eu respondo Tá bom E aqueles que chegaram no meu zap De esses dias para cá Até ontem Até que eu respondi Até ontem de ontem Eu respondi Mas desses dias De ontem de ontem para cá Se eu não respondi Me perdoe Que eu vou responder todo mundo Vou passar o fornecedor Tá bom Tô passando por enquanto O Gilberto e a Patrícia Que são idôneos De confiança Tá Mas o que vier E eu ver Confiar Pode ter certeza Que eu vou passar para vocês Sem medo Né Sem medo mesmo De compartilhar Com vocês Porque todo mundo Tem suas criantelas Cada um Né Deus dá Né Conforme ele deseja Não precisa da gente ficar Querendo só para a gente Porque o egoísmo Não nos leva a nada Né Mas quando eu tô ajudando Vocês aqui também Eu não tô saindo perdendo Porque eu tô ganhando Né Meu canal tá crescendo A gente fica motivada Né De poder postar vídeo Quer ver público Né Hoje eu tenho público Pessoas que assistem Meu canal Pessoas que gostam Do meu canal Que estão ali esperando o vídeo Pessoas que falam Rosa cadê seu vídeo Por que você sumiu Não só pessoas tocando Né Mas pessoas que gostam Pessoas que me seguem Né Então é isso que a gente precisa Incentivo Né Então Que vocês me ajudem Também Pra eu continuar ajudando Vocês Fornecedores Igual chegou também Eu tenho seguidores Seguidores homens Brechonistas também Né Que me procuraram Né Que Tem também Fornecedores Que compram Que diz que vai passar Vários fornecedores Que conhecem Pra mim E se eles permitirem Eu não vou ter Medo algum Receio algum De passar pra vocês Tá bom meus amores Então meus amores É isso Eu vou deixar aqui No final O vídeo da Patrícia Né Um vídeo assim Ela gravou Só mostrando as roupas Ela não fala nada Que por enquanto Ela é meia tímida Mas o vídeo Dá pra ver Mais ou menos Tanto de roupa Não dá pra ver As roupas assim Peça por peça Mas assim que ela mandar Pra mim Vou estar mostrando Uma por uma aqui Vocês fiquem de olho Né Porque ela falou Que daqui Não sei se é A partir de semana Que vem Ela tá tendo Uns eventos aí A partir de semana Que vem Ela envia pra mim Se Deus quiser Eu vou estar mostrando Vocês podem confiar Porque se eu falar Que é bom É mesmo Não vou passar Coisa ruim Pra vocês não Então muito obrigada Por tudo Gente Os vídeos Fornecedor Muito obrigada Agradeço A Deus Bombou Sabe Bombou Glória a Deus Por isso É um ajudando o outro Então fica com Deus Deus abençoe Cada um de vocês Deus retribua Toda sorte de bênção Nas suas vidas Sucesso nos seus brechó Tá bom Fica com Deus E fica com o vídeo Da Patrícia aí Beijo Até o próximo vídeo Espero que seja Sexta ou sábado Vou ver se eu trago Também Vídeo novo Do Gilberto Fica com Deus Sexta ou Sexta ou Sexta ou Sexta ou Sexta ou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal